Música Viemos aqui no supermercado comprar algumas coisas Se caso precisar ficar em casa por causa do coronavírus O que você encontrou? O que você encontrou? O que você encontrou? Esse já é o quinto supermercado que a gente vem E não estamos achando muitas coisas, viu? Obrigada 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 O que você quer me mostrar? O que você achou? Os ovos acabaram Carne a gente não achou Consegui comprar agora frango Achei pão de queijo Vamos! Quer dar a mão para a mamãe? Dá a mão para a mamãe Vamos lá, pessoal! Vamos procurar agora se a gente acha a carne Vou mostrar para vocês Ontem estava... Os supermercados estavam bem... Tipo o Walking Dead Sabe aquele desespero que não tem mais nada? Agora que hoje está tranquilo Porque hoje é cedo Está cedinho agora, né? Então... É, amor! Você quer banana? Não Vamos lá pegar banana Vem cá, vem cá! Olha aqui, ó! Não veio aqui com o Dada achou? Vamos lá ver aqui com o Dada achou? Ontem a gente não achou quase nada Estava lotado Fomos no Walmart Fomos em dois Publix Já fui no... Levanta, neném! Levanta, levanta! Levanta, Julie! Lembra? Eles são bons Vocês têm um pouco? Sim Sim Muito bom Muito bom Qual é a coisa que tínhamos? Hum... Tínhamos no trip Juli, põe na cestinha Você pegou o pão de queijo? Põe na cestinha Está pesado Não Não O que? Põe o pão de queijo, amor Não Não Só o pão Não 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 Vou pegar a banana Opa Ela quer pegar a banana Vem 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 Corre Levanta, levanta Corre Eu acabei de ir Levanta E não, e não, I lose my own side My love, my love is out of my mind And you, and you, I'm none more than a dream So wait, yeah, wait, can you even hold me? Yeah, hey, oh, hey Hey, you, I'm none more than a dream Hey, you, I'm none more than a dream Hey, you, I could be more Hey, I'm my mate Vamos Hey, you, I'm honest Yeah, it's true It's true You're all I want You're all I want I lose my own side It's out of my mind I love more than a dream We touch, we break Make it seem like we feel the same We love what we hate We lie, but we know We can't wider what doesn't grow Give up, let it go Oh, we fell apart, just didn't hide You say at least it was worth a try At least it was worth a try I drive from your place Miss your lips, but I hate the taste It's no fun in this game I will call our bluff Cause using bodies isn't good enough Slow down, this ain't love Well, we fell apart just in time You say at least it was worth a try You say at least it was worth a try At least it was worth a try We keep playing games Can't go separate ways Break up all the same We keep playing games Can't go separate ways Break up all the same Break up all the same Well, we fell apart just in time You say at least it was worth a try At least it was worth a try At least it was worth a try We're trying to be a big deal At least it was worth a try At least it was worth a try At least it was worth a try We're trying to take a general Nas coisas Enquanto isso A outra está ali Brincando na casinha Olha que bagunça Que está a nossa casa Estamos quase que entrando na quarenta, olha onde ela tá. Você entrou na casinha? Você quer que a mamãe coloque a sua boneca aí, a Dolly? Agora ela tá, pra cada fralda que eu troco, a gente tem que pôr uma pra boneca. Então, estamos gastando um pouco mais com fralda. Toma aqui, ó. Põe a Dolly com você. Ela gosta. Oxa, tadinha! Você vai ficar aí sozinha? Sem a Dolly? Oi! 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 Cadê a Dolly? Cadê a Dolly? Coisa linda! Oi! Você tá na janela? Cadê a Dolly? Oi, boneca! Coisa mais linda! Uma pena que tá um calor lá fora. um dia tá lindo, mas tá muito quente. Então, não podemos brincar lá fora. Temos que ficar por aqui, inventando moda por aí. Você é linda! E essa boca suja de chocolate? Você chupou sorvete? Não é nem chupou sorvete de chocolate. Eita! Eita! Vou tentar dar uma organizada aqui nas coisas. A pequena tá ali brincando. Oi! Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Vamos ver se eu consigo dar uma agilizada aqui. São quatro e meia da tarde. A minha pequena resolveu ir com o pai, levar o irmão. Então, eu estou sozinha em casa. Eu tenho uma hora pra poder fazer o que eu quiser. Eu vou aproveitar, vou dar uma super geral. Já comecei no quarto da Julie. Tava uma zona. Coloquei os quadrinhos de volta no lugar que tinha caído. Organizei esses brinquedos que estavam bem bagunçados. Agora eu vou terminar de limpar. Tirei umas roupas da gaveta dela, coisa que não cabe pra colocar pra doação. Agora eu vou tirar a poeira do quarto dela, passar o aspirador e vou partir pra outro quarto. Vamos lá, aproveitar que eu tenho uma hora sozinha. É até estranho, porque eu nem sei como, o que fazer. E assim como, o que fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.